Salve, salve rapaziada, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui em Boituba, no Centro Nacional de Paraguidivo, na Escola Queda Livre. Eu vou soltar com o nosso amigo aqui, Américo, meu amigo, já tá preparado aí, Américo? Opa, beleza. Tá preparado mesmo? Opa, beleza. Tamo treinado, tamo treinado. Tamo treinado, mas tamo na... Aqui a pegada é forte, mano. Tem pegada, mano. Aqui é zona leste. Olha aí. 100% zona leste. Olha aí, uma meia hotinha seria bom, hein? Ah, garota. Américo, nós vamos fazer um salto a 12 mil pés, vamos fazer 45 segundos de queda livre a 200 km por hora. Bora botar esse coração pra fluir, beleza, Américo. Céu azul, tá perfeito. Só alegria. Só alegria. Vamos que vamos. Legal. E aí, seu velho. É isso aí, seu velho. É isso aí, seu velho. Vou lá, tá na porta. E aí, seu velho. E aí, seu velho. E aí, meu velho. E aí, seu velho. Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno Eu estou livre agora, para sempre Você me pegou, me tornou, me tornou Você colocou meus filhos em solidão Eu estou livre agora, para sempre É isso aí, seu médico, parabéns É isso aí, seu médico, bom ou não? Rapaz, o cabra é corajoso demais Outra vez que eu nascer, eu vou nascer um passarinho Eu só gosto de voar Que legal, eu também quero nascer um passarinho Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar um avião É isso aí, seu médico Me dê uma carona nesse avião, quando você comprar Vou lembrar de você, você vai ser meu piloto Beleza, seu médico, parabéns, amigão É nóis Valeu Você vai passar o avião aqui agora Você vai passar o avião aqui, você vai passar o avião aqui Você vai passar o avião aqui, você vai passar o avião aqui Eu vou passar o avião aqui Eu vou passar o avião aqui